Vai começar a batalha! Meu parceiro não tem queixo, isso é hilário Ele parece até o grudo da mansão forte, o amigo imaginário E eu puxo no rap, não tem queixo, cabeludo é a fusão do grudo mec E agora chegou aqui, eu mando improvisado Glow em cima do copo Aí A cara de rebelde, parça, olha isso Vai tomar no cú, cê tá de patifaria É imaginário, essas suas rimas bosta ninguém imaginaria Que cê ia mandar, que você tá na lâmpada E hoje tá ligado, a rima é uma faca Vou colocar seu nome na lápis E no freestyle podpac é no embaque Cala a boca, eu vou comer lasanha Fica imaginando o dia que você me ganha E agora eu chego aqui no proceder Lua esplanar, aqui eu mando RAP Podpac Aí Aí Sua mente é fraca e aqui cê se ausenta Cê come lasanha, nóis é rua Arroz, feijão e pimenta Cê é que cê entende Camarada, hoje cê vai perder Seu freestyle é papo podpac Na ideia que cê não vai combater Cê falou arroz e pimenta Aqui me escuta Faz uma vaquinha pra ele cortar essa juba Agora eu chego aqui Tô só caminho Pode ir pra seu freestyle é fraco, causa uma lixa Cê é o Juan, eu sou o Juan e o Johnny vira nas lixas Se é que cê entende é skate E no freestyle é fã de pato E... é isso mesmo Eu chego aqui, eu mando minha resposta O cara falou lento de cada um Fala a coisa que gosta Agora eu chego aqui Você não é lua lixa Na verdade você É um tremendo de uma bicha Aê Sua mente é fraca E cê passou sufoco Viu mandando eu rimar uma rima boa e falou bem louco Cê é que cê entende é leite E seu freestyle tá no leito E aqui é sem preconceito Cid Faz barulho pra batalha Aê Aê, por hora de rima Quem gostou mais da rima do Luan? Luan! E aí família, com vontade intrusou 5 horas da tarde cês tão assim já Luan! Luan! Alencio! Alencio 1 a 0 Seu freestyle é fraco, precisa de uma sonda Cê fala de lazer, vou te matar e colocar No micro-ondas Tá entendendo? Só com carga dentária vai achar E no freestyle cê nunca que vai me interpretar É quatro, pai É quatro É quatro É quatro Esse aqui é boy, só tem PS4 Tudo bem cê é fraco, não entende o olfato Aê, tá ligado? Te ganhar é fato Entende meu parcer, aí eu tô no contrato Cê falou PS4, sua esquema é comum Eu ainda jogo Crash lá no meu Playstation 1 E agora eu chego aqui e eu mando uma levada Tu é frio pra caralho, o cara pegou fogo e apagaram com paulada E agora eu chego Aê, cê é fraco, seu freestyle se corrói Fala de press4, então pra você é gameboy Tá entendendo? Olha como você não manja Freestyle tá ligado, cê tem franja É desse jeito que eu chego aqui no pique Eu tenho franjaceiro e tem cabelo de aplique Agora eu tô na minha improvisação Vai lá pros careques, vai fazer uma doação Aê, pode pá, cê é um vacilão Eu raspei o cabelo, roubei seu pai no calçadão Cê que foi, é isso mesmo E no freestyle, pode pá, que é supremo Falou do meu pai, agora chegou o momento E no dia achou o pai dele, eu não achei o seu talento Agora eu chego aqui no RAP Pode pá, eu chego no semblante Eu vi o seu pai, de repente, ele largou o volante Tá entendendo? Na pista, seus versos é fraco e suas ideias aqui é ateísta Cê falou de ateísta Fazer rap é arte, mas você não é artista Agora eu chego aqui e eu mando uma resposta Eu achei que cê era bom, mas na verdade cê é um bosta Eita porra, faz barulho pra batalha Aê, durante rima Quem gostou mais da rima do Aleph? Luan? Aleph, próxima a fala, faz barulho pros moleques